Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sicred Visa Infinity e também Unicred Visa Infinity o pódium desses dois cartões Visa Infinity e Limitados vou comparar os dois, colocando os dois frente a frente pra gente ver qual dos dois é melhor agora para o mês de março e abril de 2024 e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, pra quem não me conhece, sou Leandro Vieira canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês pode confiar, 7 anos e meio não é pra qualquer um não nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens e além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo meus amigos como eu não tenho o Visa Infinity do Cicred eu estou ilustrando ele como se fosse o Mastercard Black mas é só pra deixar claro que eu estou falando do Visa Infinity do Cicred e não do Mastercard Black no entanto tanto o Unicred trabalha com a Mastercard Black e Visa Infinity e o Cicred trabalha com o Mastercard Black e também Visa Infinity então é as duas cooperativas que trabalham com as duas bandeiras além do Cicobi que também trabalha com o Visa Infinity e Mastercard Black e aí nós vamos comparar esses dois cartões já que o Cicobi ele acaba perdendo para os dois devido não ser ilimitado então eu estou falando de dois cartões ilimitados então vamos começar pelo Unicred Visa Infinity Unicred Visa Infinity ele tem aí a sua anuidade variando de cooperativa para cooperativa a variação da cooperativa ela pode cada cooperativa tem as suas regras então a variação da anuidade pode variar de uma cooperativa para a cooperativa a partir de R$950 até R$1.500 anuidade do Visa Infinity e dependendo da cooperativa também pode ter a isenção até 100% através de gastos mensais ou investimentos então vai depender de cooperativa para cooperativa portanto eu não vou afirmar para você que você vai conseguir isenção através de plano de pagamento ou investimento vai ter que falar com o seu gerente para verificar a possibilidade de isenção por gastos ou investimento a pontuação do Unicred Visa Infinity é de 2,2 pontos a cada dólar gasto ou se você gastar 15 mil ou mais você ganha então 2,5 pontos a cada dólar gasto então a pontuação básica é 2,2 pontos no crédito e acima de 15 mil 2,5 pontos se você gastar então esse valor tanto nacional quanto internacional os pontos do cartão tem validade de 36 meses para o programa de fidelidade Único e também Livelo então você pode transferir do Único para a Livelo ou usar no próprio programa de fidelidade do Único que é o programa do Unicred o cartão você pode solicitar também cartões adicionais no entanto as anuidades serão de 50% do valor da anuidade real tá ok? como você sabe a pontuação cai no Único do Único você pode usar lá mesmo ou transferir para a Livelo tá certo? o cartão te dá acesso ilimitado a sala VIP do Lounge Key para o titular os adicionais e um convidado ilimitado por visita ilimitado também no Dragon Pass para o titular os adicionais e um convidado ilimitado por visita então o cartão te dá acesso a sala VIP ilimitado no Lounge Key ilimitado no Dragon Pass podendo levar um convidado com você se você pedir um cartão adicional e der para alguém esse alguém pode também levar um convidado ilimitado tá bom? então é ilimitado para o titular os adicionais e um convidado para cada cartão ilimitado nas salas do Lounge Key e do Dragon Pass tá ok? por ser Visa Infinite ele carrega os benefícios todos do Visa Infinite e também o Visa Fast Pass no aeroporto de Guarulhos terminal 2 nacional e terminal 3 internacional onde você passa naquele raio-x mais rápido mostrando ali o aplicativo Visa Airport Companion você coloca até 6 pessoas para entrar com você naquele espaço mais rápido raio-x com o seu cartão Visa Infinite cadastrado no Visa Airport Companion o cartão tem spread zero para compras internacionais e utiliza o dólar petax mais barato na conversão então é um excelente cartão para jogadas estratégicas além dos benefícios que eu acabei de falar para vocês tudo que tem no Visa Infinite esse cartão tem também então ele é um cartão de alto padrão aos clientes de alta renda do nível Visa Infinite tá certo? bem agora nós vamos falar do Visa Infinite do Cicred o Cicred Visa Infinite ele é feito de metal é o primeiro cartão de metal feito por uma cooperativa no Brasil ou seja se destaca pelo designer do cartão de luxo que é o cartão do Cicred Visa Infinite nós temos vários membros do canal hoje com o cartão Visa Infinite aprovados os nossos membros que são inscritos também aprovados no Cicred Visa Infinite nós somos a maior comunidade de cartões hoje aprovado no YouTube de membros divulgados então nós já estamos com 89 membros aprovados no cartão Visa Infinite do Cicred sem contar aqueles membros que não comentam nada não falam nada a gente não sabe então os que sabemos é essa quantidade de pessoas aprovadas no Cicred em vários estados bem até mesmo gerentes do Cicred gerentes gerais tem o cartão do Cicred nós temos gerentes gerais do Cicred no nosso canal também então a gente tem até gerente geral do Cicred aprovado no Cicred Visa Infinite pois bem a anuidade do Cicred Visa Infinite é de R$1500 também pode variar de cooperativo para cooperativa então é bom você falar com o seu gerente sobre essa anuidade e também existem regras diferenciadas para cada cooperativa do Cicred alguns podem estar exigindo R$15.000 de renda mais R$50.000 de investimentos R$20.000 de renda mais R$500.000 de investimentos outros estão pedindo R$20.000 de renda com R$30.000 de cota capital outros estão pedindo R$30.000 de renda com R$100.000 de investimentos então cada cooperativa tem as suas regras portanto sobre qual é a mecânica de ter o cartão Cicred Visa Infinite eu gostaria que você falasse com o seu gerente para ficar mais claro para você tá bom mas mais ou menos seria isso essa renda com mais investimento essa renda com mais cota capital tá bom bem o cartão Cicred Visa Infinite como acabei de falar para vocês ele é ultra mega exclusivo por ser de metal é o primeiro cartão de metal feito por uma cooperativa no Brasil e é o primeiro cartão também no Brasil de uma cooperativa com a maior pontuação máxima de um cartão de crédito de cooperativa ou seja 3 pontos a cada dólar gasto nacional e internacional o Cicred Visa Infinite traz um designer totalmente inovador ao cartão pois os pontos do cartão também nunca expiram é a primeira vez que uma cooperativa traz também pontos que nunca expiram para a sua comunidade ou seja os pontos do Cicred Visa Infinite nunca expiram é de metal e a maior pontuação 3.0 a cada dólar gasto o cartão transfere os pontos para o programa de fidelidade do Cicred para Latam Azul e Smiles sempre múltiplo de 10 mil o cartão também você pode solicitar cartões adicionais com 50% de desconto da anuidade o cartão te dá acesso ilimitado a sala VIP do lounge para o titular os adicionais e os convidados também acesso ilimitado ao Dragon Pass para o titular os adicionais e os convidados além disso o cartão tem o Visa Fast Pass no aeroporto de Guarulhos Terminal 2 Terminal 3 onde você vai passar mais rápido pelo raio-x levando até consigo até 6 pessoas pelo aplicativo Visa Airport e Companion todos os benefícios que tem no Visa Infinite o Cicred e Visa Infinite tem também o cartão tem um spread de 1% e pratica o dólar comercial ou seja toda vez que você usar fora do Brasil você vai pagar o spread de 1% e o IOF de 4,38 diferente do Unicred que você vai pagar apenas o IOF de 4,38 então quase pau a pau aqui é 1% a mais do que o Unicred no entanto o Unicred tem uma conversão do dólar menor do que o do Cicred vamos então ao comparativo para a gente ver dos dois qual que tem mais a preço por benefícios agora sim os dois cartões na tela do vídeo Cicred e Visa Infinite juntos o cartão do Cicred é de metal do Unicred é de plástico portanto o Cicred leva vantagem o cartão do Unicred pontuação de 2,2 a 2,5 o Cicred 3 o Cicred leva vantagem o cartão tem validade de 36 meses para o Unicred os pontos nunca expiram para o Cicred portanto o Cicred leva vantagem o cartão do Unicred tem acesso ilimitado a sala VIP do lounge para o titular dos adicionais e um convidado o Cicred é ilimitado para o titular dos adicionais e convidados portanto o Cicred leva vantagem o cartão Unicred tem acesso ilimitado ao Dragon Pass para o titular os adicionais e um convidado o do Cicred é ilimitado para o titular adicionais e convidados portanto o Cicred leva vantagem A transferência de pontos para o programa único, que é a do Unicred, para a Livelo e contra o Cicred, que é só Latam, Azul e Smiles, o programa de realidade Livelo é melhor que do Cicred, portanto o Unicred leva vantagem. O spread do cartão do Unicred é zero e o dólar é o Ptax, contra 1% do Cicred e o dólar comercial, portanto o Unicred leva vantagem. O cartão dá acesso ao Visa Fastpass, tanto o Unicred quanto o Cicred, portanto tecnicamente empatados. O cartão do Unicred você pode solicitar até 5 cartões adicionais, o do Cicred apenas 1 cartão adicional no Visa Infinity, portanto o Unicred leva vantagem. A anuidade do Unicred varia entre R$950 a R$1.500, o do Cicred também varia de R$900 a R$1.500, portanto ambos tecnicamente empatados neste quesito de anuidade. Tanto o titular quanto os adicionais têm anuidade nos dois cartões, portanto os dois também carregam a mesma vantagem. Ambos os cartões, a cooperativa trabalha com Black e Infinity, então o Cicred também trabalha com Black e Infinity, portanto tecnicamente os dois empatados. Como o Cicred tem um pouco mais de benefícios com o cartão, o designer e o conceito de limitado, pontuação máxima, pontos que nunca inspiram, o Cicred carrega uma vantagem maior. Kit boas-vindas, o Cicred está mandando o kit para os clientes dessa forma que o Danilo está mostrando para vocês, com uma champanhe, um kit para você colocar a mala de viagem, mais bonito, uma caixa mais sofisticada, diferente do Unicred que manda no envelope, ou seja, o do Cicred tem mais vantagem. Portanto, entre os dois cartões, o Cicred é o melhor cartão do momento em cooperativas, se tornando um dos maiores cartões do Brasil, na atualidade, o Cicred Visa Infinity. Estando no ranking dos 20 maiores cartões do Brasil, o Cicred Visa Infinity aparece em destaque. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Diego Oliveira, um grande abraço! Simone Paiva, um grande abraço! Paiva Júnior, um grande abraço! Carla Vanderleia, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho